Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, eu não tinha nada a dizer ao seu comentário, para além de lhe agradecer a sugestão, iremos seguramente inspirar-nos, porque há sempre boas ideias em todo sítio, até seguramente numa redução do Conselho de Unidos, redigida por V. Exª. Relativamente ao Brexit, estão adotadas todas as medidas de contingência. A nossa prioridade é que seja possível concluirmos em tempo útil um acordo, mas quer as medidas adotadas quer quanto aos serviços consulares, quer para garantir em condições de reciprocidade os direitos dos cidadãos britânicos em Portugal e dos cidadãos portugueses no Reino Unido, estão a ser adotadas. Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, nós prosseguimos a recuperação do estado de depauperação em que o Serviço Nacional de Saúde foi deixado no final da legislatura anterior, já reinvestimos os 1.300 milhões de euros que tinham sido cortados na legislatura anterior com o seu apoio, já contratámos mais de 9 mil profissionais relativamente àquilo que existia no início desta legislatura e temos bem consciência que infelizmente ainda há muito por fazer, porque o estado de depauperação era tão grande que nós temos de continuar a fazer cada vez mais e é cada vez melhor. E é por isso que apesar de termos conseguido já reduzir de 14% para 7% o número de portugueses sem médicos de família, temos de continuar a trabalhar para chegar ao nosso objetivo, que é garantir a todos os portugueses o seu médico de família e por isso o concurso irá ser aberto para que todos aqueles que queiram concorrer em número suficiente para podermos assegurar, como nos comprometemos, que todos os portugueses terão acesso ao seu médico neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.